Oiê gente, estamos iniciando mais um vídeo, se você não me segue no Insta já vai lá me seguir Vou deixar passando por aqui em algum cantinho da tela, porque eu sempre, sempre tô postando mais por lá Daí você consegue me acompanhar melhor E no vídeo de hoje vamos de se arrume comigo Finalmente eu vou pra uma festa junina Na verdade nem a junina, que é a Julina, né? Já estamos em julho E é isso, vou me arrumar aqui com vocês, tenho uma ideia de penteado babadeira Espero que dê certo Babadeira sim, porque eu achei bem bonito, bem diferentão E é isso gente, vamos pro vídeo Já vou falando que o ar-condicionado está ligado, porque eu estou com calor E é isso, vamos começar pelos cabelos Gente, vai ser um penteado assim fácil Vamos precisar de duas ruchas Eu, de preferência, da mesma cor, né? Se eu tivesse preta eu usaria preta, mas eu não tenho, tem branca E bom que dá um destaque também, né? No penteado Aí eu vou usar essa branca mesmo Aí eu, de preferência, primeiro A primeira coisa que você vai fazer, você vai partir o seu cabelo do lado Que você gosta Então, ó, pra mim vai ser esse aqui Que a gente vai ter que fazer uma franjinha, aquela franjinha bem... Anos 90, colada na testa Bem coisa 2000 Ó, isso aqui mesmo que a gente quer, ó Eu quero uma franjinha assim de lado Aí você vai pegar aqui uma parte do seu cabelo Essa parte toda aqui Não pega muita coisa não, porque tem que sobrar um topo Ó, prende essa parte aqui só pra não te atrapalhar Vou pegar uma chuchinha, nada a ver com nada Ó, que eu não vou usar Só pra não me atrapalhar muito Aí você vai pentear aqui Ó Olhando assim parece que vai ficar uma merda, né? Mas não vai não, gente Ó, vou vir com creme agora Se eu tivesse gel, eu passaria gel Mas eu tenho que tomar vergonha na minha cara e comprar Porque eu não tô comprando Aí você vai passar aqui Agora você vai cebar o seu cabelo de creme Cebar Simplesmente você vai passar muito creme aqui Porque essa frente aqui tem que ficar bem puxadinha Ó, então você vai passar bastante creme Que a gente vai fazer um franjão É... Eu não tô atrasada, mas também não tô no horário Começa 8 E são 7 Mas assim, tô um pouquinho atrasada, né? Porque eu tenho que gravar conteúdo E pipipi, pó, pó, pó Aí você vem, ó, penteando Tem que ficar bem puxado mesmo Bem franjuda Como eu falei Uma coisa bem 2014 Bem coladão na cara Você vai passar aqui na testa Bem coladão na cara E vai passar atrás da orelha Só que depois a gente ajeita Porque tem que ficar bem Colado mesmo Assim, tipo pegando uma parte da testa A intenção é essa aqui mesmo Mas depois dessa parte aqui A gente vem penteando certinho Vem com essas escovas assim Que puxa bem Aí você puxa Mas aqui depois a gente ajeita Se eu estiver olhando pra lá Por causa da câmera, tá? Por causa do espelho, quer dizer Aqui depois eu ajeito Dei uma boa puxada por cima Aí você vai pegar o cabelo de baixo Ó, de baixo E você vai amarrar Ó, peguei um cabelo de trás Um da frente Você vai amarrar Eu tinha esquecido que vamos precisar de uma chuchinha Pra isso aqui também Você vai pegar uma chuchinha E peguei essa aqui roxa Que é mais escura que eu tenho Nossa, eu quase levei meu celular junto Aí você vai amarrar aqui Bem apertadinho Nossa, que confusão pra me amarrar Bem apertado pra não soltar Porque essa franja tem que ficar presa Sabe? Aí você vai Amarra aí Também até um remédio de dor de cabeça Porque isso aqui dá uma dor de cabeça Puxa, ó Pra ficar bem presinho Puxa pra ficar bem preso Temos já a nossa franjinha Mais ou menos Ó, que depois a gente só vem assim Penteando ela Que ela vai ficar ok Agora vamos pra outra parte do penteado Solta a parte de trás E a gente vai Nós vamos, né? Partir no meio Aqui atrás você tem que partir no meio É um pouquinho Vai ser um pouquinho complicado agora, né? Mas nada impossível Vai partir no meio Tomara que eu consiga partir no meio Nossa, que meio todo torto Vou partir no meio e já volto Olha, foi o máximo que eu consegui fazer Foi o máximo Não me esclarece não Aí, ó Partido no meio Você vai vir com ele assim, ó Descendo Até a orelha Porque a gente precisa desse cabelo aqui Tá vendo? Mas aí você vai pegar mais cabelo Não sei se vocês vão entender Pera aí, deixa eu explicar Pega mais Ó Tipo a metade de trás com essa parte Porque a gente vai prender assim, ó Deixa eu tentar explicar melhor pra vocês Peguei tipo Parti tipo assim, ó A metade Vai tá meio torto Porque eu não tô conseguindo ver atrás E No meio Ó Tá vendo? Aqui atrás também deve tá torto Porque eu não tô conseguindo ver direito Mas a intenção é fazer isso aqui mesmo Porque a gente vai prender Aqui Ó E agora eu vou prender esse lado Bota esse lado pra cá Pra não embolar Vem com creme E passa Pra ficar bem puxadinho Ó Aqui também eu vou fazer um baby hair, tá gente? Calma meus corações Que eu vou fazer um baby hair Pra ficar bem bonito Porque como é festa junina Eu queria fazer uma maria chiquinha Só que eu queria fazer uma maria chiquinha diferente Meu cabelo é cacheado, né gente? Então a gente tem que tá tentando inovar Aí vem com a chuchinha Aqui bem pra cima mesmo Não bota muito pra baixo não Que eu acho que isso vai ficar mais legal Ó Aí eu vou amarrar aqui Com a chuchinha Prender Eu não vou dar muita volta não Porque eu fico com dor de cabeça Acho que aqui tá bom Aí eu vou fazer assim Ó Soltei E eu tenho a parte de baixo do meu cabelo, tá vendo? A intenção é tipo isso Só que eu tenho um pouquinho de cabelo aqui embaixo ainda Tá vendo? Pra parecer que ele tá maior Sai pra dar essa coisa aqui Essa distinguida Aí eu vou fazer a mesma coisa do outro lado Ó Vou ver bem a quantidade Nem sei que quantidade que eu peguei aqui, gente Mas vou fazer a mesma coisa do outro lado Como no outro lado a gente pegou a franja Parece que vai ser menos cabelo, né? Então você tem que tentar tipo dar uma igualada Porque a franja desse lado tá presa, sabe? Aí tem o lado do cabelo que parece que é mais ralo do que o outro Aí você vai ter que ir tentando igualar aí pra dar o melhor Ó Aí eu venho com o creme aqui Primeiro eu vou prender pra mim ter uma noção E depois a gente vai se ajeitando Se tiver que soltar a gente solta de novo Sabe? Só pra gente ter uma noção primeiro do penteado Ó Aí eu vou prender Agora Que realmente dá um trabalhinho Prendi esse lado Ficou assim, aparentemente Eu tô gostando, não achei que ficou feio não Mas agora vamos ajustar Vou fazer meu baby hair Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês Atrás Tá aparecendo a xuxinha aqui, mas não tá me incomodando não Tô de toalha ainda, tá, gente? Vou mostrar pra vocês atrás Ó, atrás ficou assim Deve tá um fuzulê aqui nesse meio Mas ficou assim atrás Atrás não vai ficar muito certo Porque eu não tenho ninguém pra olhar atrás pra mim, né, gente? Aí vai ter que ficar assim mesmo Aí agora eu vou ajeitar aqui, dar os últimos retoques Fazer o baby hair e volto pra mostrar pra vocês Gente, ajeitei Fiz o baby hair desse lado, ó Desse lado eu deixei assim Eu acho que ficou bom Tô textuda? Tô Porque eu tenho um textão Da Pego Eu queria que essa franja pegasse mais a minha testa Porque eu tenho muita testa, gente Só que aí eu tô tirando ela Tá ficando assim, bem ralinha Porque esse cabelo aqui é bem ralinho, tá, velho? Mas até que eu fico... Mas até que eu achei que ficou bom, gente, ó Aqui tá com um pouquinho de frizz Eu não sei se eu tento tampar essa xuxinha Ou se eu deixo ela aparente Porque se eu tampar é só enrolar com o cabelo mesmo Mas como é festa julina Eu acho que não tem muito porquê tampar, não Acho que eu vou deixar assim mesmo Aí agora vamos pra maquiagem Já pareci que a sobrancelha é preenchida, ó Eu deixei ela bem marcadona Porque como é um penteado mais infantil Porque ele traz uma infantilidade Da gente com o rostinho mais menininha Então eu não quero trazer essa coisa, tá? Essa bem infantil, essa cara infantil Aí eu vou pesar na maquiagem Não vou fazer não, vou ser uma maquiagem toda preta Mas vou dar uma pesada na maquiagem, ó Já fiz a sobrancelha bem marcadona Bem pretona, do jeito que eu gosto Bem combinando com o meu cabelo Ó, tá a cor do meu cabelo Aí agora vamos pra pele Eu ainda não delimitei ela, tá vendo? Nem sei se eu vou delimitar Mas eu botei ela bem preenchidinha Vou vir passando esse hidratante aqui da Payot Que eu mostrei pra vocês no recebido Que eu já até testei ele E eu amei Amei, amei, amei esse hidratante Ele é pro rosto e pro corpo Aí eu vou espalhar ele bem espalhadinho Que era pra me ter passado antes de coisar a sobrancelha, no caso, né? Mas eu esqueci Aí eu passo nesse meio aqui também Da minha testa Que entre a sobrancelha Porque acaba ficando craqueladinho aqui às vezes Pelo menos na minha pele Sabe? Aí eu vou espalhando Espalho bem ele Depois eu espero secar, tá? Aderir na pele Ele é assim bem pegajosozinho A textura dele é Uma textura Não sei explicar pra vocês Ele é bem Parece sim uma coisa Um creme Não é pegajoso Mas ele é bem um pouquinho Um puxado polioso Mas eu sinto que minha pele Ficou super hidratada com ele Se der uma borradinha no meu cabelo aqui, gente Ou na minha sobrancelha Depois eu venho ajeitando Não tem problema Eu gosto de ir espalhando ele Até ele secar e aderir na minha pele Não sei porquê Eu acho que o efeito Fica melhor Gente, sobre roupa Eu não comprei roupa Porque eu deixei tudo pra cima da hora Eu ia comprar uma blusinha Alguma coisa E acabou que eu esqueci Porque eu sou assim Deixo tudo pra cima da hora Aí a minha blusa Eu só tenho uma blusa Que eu usei no ano passado E uma blusa Que eu tenho aqui do Felipe Que eu não sei qual eu vou colocar Ah, por baixo Eu já sei o que eu vou vestir Assim, a peça principal E no pé também Mas eu não sei o que eu vou botar ainda de blusa Ó, dei uma espalhadinha Vocês conseguem ver Que o meu rosto fica bem brilhoso Mas fica super bonito Quando eu vou passar a corretiva Essas coisas fica ótimo Então eu vou deixar aqui Dar uma secadinha E depois venho passando outro produto Olha, ainda tá brilhosa Mas já deu uma boa secada Ó, já consigo sentir Que ela já tá bem sequinha Agora eu vou vir passando Esse primer aqui, ó Da Bella Femme Que eu mostrei pra vocês também, ó Não tá focando Acho que agora foi Aí eu vou vir aplicando ele Sempre que eu pego É pra sair um pouquinho Sai um monte de prime Não sei porquê Essa bisneguinha aqui Sai muito, muito prime Olha eu passando prime na testa Enfim Aí eu vou espalhar aqui Eu gosto de espalhar sempre Nessa região aqui Dos meus olhos Do nariz Prime Porque é a parte Onde mais craqueado E minha maquiagem Fica uma bosta Então eu gosto de passar Bem nessas regiões aqui Passei demais, tá? Era pra ser bem menos que isso Então se você for passar aí Você passa menos Porque eu peguei muita quantidade Prime era só um pouquinho mesmo Vou espalhar aqui Já volto Delimitei minha sombrancelha Em cima e embaixo Com essa base aqui da Tracta Não usei corretivo, tá? Usei base mesmo E já passei um pouquinho da base Na minha pálpebra Aproveitei Aí gente Eu vou testar uma coisa aqui De maquiagem Que eu não sei se vai dar certo Vou testar mesmo aqui com vocês Peguei essas pedrinhas E esse negocinho aqui de sombra Tá aqui a sombra Porque eu tinha testado aqui No meu olho E um cotonete Ó, cotonete O que eu vou fazer? Eu vou pegar uma sombra Ó, botar aqui na pontinha Do cotonete, tá vendo? E vou fazer assim Um espinguinho Ó, um Dois Três Vou dar uma reforçadinha na cor Essa tinta aqui Faz uma sujeira tão grande Que vocês não tem noção Aí eu vou bater assim Não precisa ficar muito certo não, tá? Vou meio que dar uma esfumada assim Com a outra parte Aí agora eu vou vir com outra cor Sabe? Vou vir com outra cor Pera aí gente Que isso aqui é um perigo Essa paleta de sombra É uma situação crítica Sério Ela suja muito Já tá sujando tudo aqui Minha penteadeira Essa paleta aqui é crítica 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 Ai meu Deus Que sujeirada Aí eu vou vir com a cor rosa Fazer aqui um pouquinho da língua Pra dar uma pigmentada E vou dar uma batidinha Um Dois Ó Ó Tá assim Aí agora eu não sei se eu boto um amarelo ou um laranja Enfim, vou fazer a outra parte Que é colar essas pedrinhas no meio dessa sombra Ó Vou vir com essa cola de glitter E vou vir com as pedrinhas Eu vou testar primeiro Porque eu não sei se vai dar certo Se vai ficar bom Eu queria fazer uma coisa diferente Mas nada muito assim, né Aí eu venho com a cola Ó Cola de glitter Vou botar um pouquinho aqui dentro Pego uma pedrinha Ó Peguei uma pedrinha E vou colar Dentro dessa cor Ó Dentro da cor que eu botei, tá vendo? Vou fazer isso nos outros Nas outras coisinhas Tanto no rosa Quanto no No rosto, tá? É em todas as cores mesmo Queria fazer uma maquiagem diferente Aí eu vi essa aqui na internet Aí peguei como inspiração Até que eu acho que não tá ficando ruim Só não sei que cor Só não sei que cor eu vou botar Por... Pra complementar Porque só esse rosa e roxo aqui Eu acho que não tá bom Também quero fazer um delineado aqui Olha, gente Eu colei Eu achei que ficou legal Até não achei que ficou ruim Porque eu não queria fazer bandeirinha Nem nada disso Queria fazer uma coisa diferente Eu até achei que ficou legal Vou fazer um delineado Nesse olho Eu tenho vídeo aí completo De como eu faço delineado Pra vocês Vou usar esse aqui da Melu Vou fazer o delineado E volto pra gente ver Como é que vai ficar aqui E eu ainda tô na dúvida da cor Da outra cor que eu vou botar aqui Eu acho que eu tenho que botar um amarelo Um laranja Pra dar uma quebrada Sabe? Nesse rosa e nesse roxo Pra sobressair Mas eu vou fazer o delineado E volto pra gente ver E fiz nos dois olhos Ó Com a sombra E o delineado E eu estou amando Eu achei que ficou muito bonito Muito diferente Uma coisa assim colorida, né? Festa junina Mas eu botei só nessas duas cores Eu tô com medo de botar outra cor Tipo um amarelo Um verde E fica feio E está Estragar, né? Eu não sei se eu puxo Mais bolinha aqui Mais uma aqui Perto do meu olho Eu não sei o que eu faço Eu não sei se era pra mim Ter botado só na parte de cima Mas até que esse rosa aqui embaixo Eu achei que ficou legalzinho Não tá nossa Como tá lindo Mas eu achei bem diferente Eu acho que eu vou deixar assim Por enquanto Não vou botar mais sombra aqui Porque eu tô com medo de me arrepender Depois qualquer coisa Eu troco Até eu decidir o que eu vou vestir Eu vou deixar assim mesmo Agora eu vou misturando Essa base que eu usei E com corretivo Que eu vou passar aqui Nas minhas olheiras Embaixo Vem com o pincelzinho, ó E espalha aqui primeiro Um pouquinho da base Não, não vou passar a base No meu rosto Porque mesmo que eu vá É... Sair à noite Eu não sou muito fã de base Então eu prefiro evitar Eu ultimamente tenho gostado Só de fazer isso aqui mesmo Evito muito, muito, muito Passar... É... Base, gente Sério Aí eu feito isso aqui, ó Vem com a esponjinha assim, ó Dando leves batidinhas Peguei meu espelhinho aqui Pra eu conseguir ver melhor Puxando assim pra cima Porque eu acho que dá Um aspecto melhor Na make E eu acho que essa base misturada Com esse corretivo Fica ótimo Na minha pele E eu acho que Esconde bem mais Minhas olheiras Ó E fica ótimo E, gente Sério Com esse hidratante Com esse prime Olha como fica a minha pele Olha que eu não passei No rosto todo Que eu não sou muito fã De base Essas coisas Vocês sabem, né? Eu evito o máximo, gente Ainda mais que eu vou suar Vou beber, vou dançar Então, assim Eu evito o máximo Só queria dar uma diferenciada No olho mesmo Que nem eu fiz Mas achei que ficou bom Só acho que meu delineado Tá um pouco diferente Esse aqui tá mais deitado Esse tá mais em pé Vou ver se daqui a pouco Eu ajeito Mas não é nada também Muito surreal, não Só se você parar Pra ver muito Você vai ver que ele tá torto Só você não parar pra ver, amiga Deixa ele assim Do jeitinho que ele tá Na paz de Deus Vou até tentar dar uma ajeitadinha aqui já Mas nada muito surreal Ó, espalhei a base Junto com o corretivo Olha a cobertura que dá Na minha olheira Vocês sabem que eu tenho Muita olheira E assim, lógico que ainda Fica marcadinho aqui Mas já ajuda pra caramba, né? Eu amo Vou vir agora Que a minha pele Tá favorita do universo Essa aqui da Melu Gente, é maravilhosa Eu amo blush Amo tudo que tem nessa pele Amo tudo, tudo, tudo Vou vir com o contorno primeiro Deixa eu pegar meu pincelzinho aqui Que caramba Cadê meu pincel, hein? Galera Tô amando essa merda Tô achando bem Jovem Não sei onde vai parar meu pincel Vou usar esse aqui Peraí Achei meu pincel Vou começar primeiro Com o contorno Que era uma coisa Bem Kardashian Sabe? Bem aqui em cima Pra deixar meu rosto bem fininho Porque como meu rosto Tá preso Tá bem aparente Então quanto mais Eu fizer assim Puxando Igual eu fiz o delineado Assim mais pra cima Pra dar um ar Que meu rosto Tá mais fino Pelo menos Na minha cabeça faz sentido Não sei se vocês vão conseguir Entender esse raciocínio Belinas Aí eu passo aqui No queixo também Aqui na testa Passa assim Bem certinho Gosto de passar bastante Porque eu acho que dá Muita diferença na maquiagem Pra mim dá uma diferença Absurda, ó Gosto de passar aqui No nariz também Porque eu acho que dá Muita diferença Eu tô achando essa make Uma maquiagem simples Mas bem bonita Bem diferente, né? Eu acho que não vai ter Ninguém com essa make Aí chega lá Tem alguém com essa make Mas mesmo se tiver também Meu amor Vamos brilhar juntas Belíssimas Feito isso Já venho com o blush Da mesma paleta Ele tem um brilhinho Mas eu misturo com o outro E fica ótimo Ó, bem aqui Eita lasqueira Lasquei no blush Ah, é festa de lina mesmo? Mentira, gente Eu vou espalhar Eu ainda vou vir com pó Então isso aqui Vai amenizar bastante E até eu sair de casa Porque eu marquei De pegar o salgadinho As nove Porque eu tirei salgadinho, né? Nossa, tô parecendo Até uma paquita Deixa eu espalhar isso aqui Nossa senhora Tá bom que eu gosto de blush Mas ficou um pouquinho assim Um pouquinho Talvez muito exagerado Ó, na pontinha do nariz Que eu amo No queixinho E na testa Olha essa pele De milhões Gente, sério Perfeito Esse hidratante Eu tô a paz Estranada Eu não sei se é o hidratante Ou se é o prime Porque eu usei os dois A junção dos dois É perfeita Eu acho que eu não vou mais Faltocar esse olho, não Tô mudando de assunto Já vai ficar assim mesmo Rosa com roxo Uma coisa coloridinha, sabe? Eu queria fazer Umas pintinhas no meu nariz Mas eu tô com medo De fazer cagada Eu vou vir com o delineado Caraca Delineador E eu vou tentar Ó, vou fazer Umas pintinhas assim Fiz quatro pintinhas E vou vir com o dedo Ai meu Deus do céu Não estraga minha maquiagem Pelo amor de Deus Ó, ficou aqui Bonitinha Vou fazer do outro lado também Mas eu ainda vou vir com pó, tá? Então, acho que vai Dar um diferencial aqui Que eu acho que festa de lina Pede essa rebolotinha, sabe? Mas eu queria que ficasse Uma coisa mais natural Não... Tá vendo? Assim, naturalzinho Não tão forte Tão marcado Meu Deus O que que eu fiz aqui? Nossa Senhora da Aparecida Que bolota é essa aqui No meio da minha testa? Deixa eu tirar Não, aí amiga Aí você pegou Um pouquinho pesado Ó, agora ficou um pouquinho Mais fraco, né? Ficou melhor Vou passar o pó aqui Antes que eu exagere demais E fique com a cara Toda de bolinha Vou vir com esse pó aqui Da Ruby Rose Que eu acho que ele também Vai amenizar um pouco Dessas bolinhas Então eu vou passar aqui Debaixo dos olhos Aqui, ó Baixinho de pó Que eu acho que ele vai dar Uma amenizada também, né? A gente quer que essa make dure Fique uma make bonita Mas que ela dure Vou passar aqui por cima também Dessas bolotinhas É, até que eu acho que não tá Sumindo não Tá bem aqui no meu rosto mesmo Bem aparente Mas eu acho que eu não estraguei A maquiagem fazendo isso, não Achei que não ficou ruim Vou passando assim o pó Bem pra dar uma... Sair O excesso Na câmera não tá dando Nem pra ver muito Mas pessoalmente tá com mais Bolotinha do que tá aí Na câmera Sabe? Aí vou passar o pó E vou esperar um tempinho E depois eu venho tirando Esse excesso de pó Ó Passei o pó Agora eu vou esperar Dar uma secada Eu não sei o que que eu vou passar Na minha boca Acho que já tá muito Chamativo esse Olho Não preciso passar um batom Na boca E também, gente Eu acho que não tem nem necessidade Eu vou vir com a sombra De sobrancelha Mas eu vim com o contornetezinho E eu vou contornar a minha boca Vou pegar o marrom Eu vou contornar só aqui, ó Aqui embaixo Nessa curvinha Ó Já dá uma diferença E aqui em cima Na curvinha também Pode parecer que não tá dando diferença nenhuma A gente vai dar assim, tá? Ó Aqui na curvinha Tô olhando pra câmera lá Que é como se fosse um sombreado Pode parecer que não mudou nada pra vocês Mas muda, tá? Aí eu vou vir agora com esse gloss aqui Que aumenta o lábio mesmo Da Face Beautiful Vou usar ele Porque eu quero o lábio bem grandão Eu achei ele muito bonito Ó Olha, gente Só isso que vai ser mesmo Eu estou achando incrível Essa maquiagem Tô me achando muito bonita Tá uma maquiagem diferente O penteado também tá diferente Minha boca tá pinicando já do gloss Só não tirei o pó ainda, tá? Tô deixando um tempinho aqui Vou pegar Vou botar a minha peça principal aqui da roupa E volto pra mostrar pra vocês Gente, como peça principal Eu tenho isso aqui Que é aquele macacãozinho, ó Assim, ó Deixa eu subir aqui Ele é um macacão Pra botar pro barco Aí eu botei esse cinto De peça principal Isso aqui Você olha pra isso Não tem nada de festa junina Porque isso aqui é só, sabe? Por baixo Gata Aí Eu tenho essa blusa Que foi a que eu usei ano passado Que eu pensei em o quê? Jogar ela por cima Pronto Ó o look Da gata Tô olhando Tô olhando Porque eu tô olhando no espelho E no pé vai ser essa bota aqui Sabe? Aí eu pensei nesse look aqui Eu gostei Tá uma coisa assim Festa junina gótica? Tá Mas pelo menos a maquiagem tá colorida Vai dar uma disfarçada, sabe? É... Tem aqui um jabicol Uma coisa mais festa junina Mas eu gostei Desse look Achei que ficou bem bonito Aí eu botaria essa bota Aí ó Outra blusa que eu tenho do Felipe aqui É essa Sabe? Aí ela é muito grande Então seria pra ser uma coisa mais assim Despojada Ó Por cima Tá mais festa junina? Tá Mas eu não sei se me agradou muito Isso aqui Sabe? Eu poderia usar ela fechada aqui Ou botar o cinto por... Deixa eu ver Deixa eu ver com o cinto por cima Poderia botar ela assim Com o cinto por cima Ó Com o cinto por cima dela Ó o macacãozinho aqui embaixo Aí eu posso tá dobrando As luvas, né? Tipo, aqui A parte da manga Deixa eu tentar tirar É muito grande Isso aqui fica grande no Felipe Imagine em mim Nossa Senhora da Conceição Deixa eu dar uma dobradinha Só pra gente ter uma noção Ó Poderia estar usando assim também Que eu confesso que eu gostei Mas não gostei tanto Eu não sei, gente O ruim que não dá pra me botar Pra vocês botarem Porque se eu botar pra vocês Botarem lá no Insta Vocês vão saber o que eu tô vestindo Então assim Eu acho que essa daqui Já deu menos uma... Deu uma quebrada Porque ela é coloridinha E deu uma quebrada com A minha make Que também ficaria bom com a bota Ó a estampa dela é assim, ó Vermelhinha Sabe? Deu uma quebrada Aí eu não sei, gente Não sei se eu boto a preta Que bosta Tá, tô na dúvida Ignora a bagunça E o espelho sujo Mas a vibe é essa aqui, ó A botinha no pé Macacãozinho por baixo O cinto por cima Ficou assim Ó, bem despojado De pertinho Até que eu gostei Só a estampa Que eu não tô gostando muito Dessa aqui, mas Não achei que ficou ruim, ó Com a maquiagem assim A maquiagem tá dando um destaque Só que eu acho Que pra dar uma quebrada No preto Essa aqui ficou melhor Ó Ó Eu amei, gente Achei que ficou até bem bonitinho Lá atrás fica assim Bem grandinho Mas aqui tá o macacão E as shorts Então não tem problema Mas eu gostei Eu achei que ficou uma coisa Bem diferentona Bem despojada E vocês, Belinas O que acharam? Quando eu postar Eu já vou ter saído Então eu acho que vai ser Essa opção aqui mesmo As loucas pelo All Black Vão me cancelar Eu também amo preto, gente Mas eu acho que essa aqui Tá melhor Tá mais coberta E deu mais um destaque Porque a base já é toda preta Então com esse aqui Ficou bem melhor É isso, gente Eu acho que vai ser Isso aqui mesmo Que eu vou É isso Gente, eu acabei de acordar E finalizar o vídeo pra vocês Acabou que eu fui com aquele look mesmo Me arrependi depois De não ter ido com a blusa preta Que eu achei que ficou mais bonito Mesmo que essa colorida Eu achei que ficou mais perto de unir Aí eu me arrependi um pouco De não ter ido com a preta Mas foi isso, gente Foi bem legal Só gravei o romance comigo Não gravei lá pra vocês Mas é isso Eu espero muito que vocês tenham gostado Se vocês gostarem Deixem muito like Comenta muito Compartilha E até o próximo vídeo Beijos E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo Obrigado.